Música Louvado seja Deus em nossas vidas Meu coração disse, Senhor buscarei a vossa face É vossa face, Senhor, que eu procuro Não desvieis de mim o vosso rosto Salmo 26, 8 e seguinte Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha Nesse momento de bênção, de oração, de comunhão com o Senhor Na sua unidade da trindade É muito bom estar com você E olha, eu quero pedir a você que compartilhe esse nosso vídeo de hoje Dê aí o seu like, curta E se você já é inscrito, chame outras pessoas para se inscreverem também em nosso canal É muito importante que nós aumentemos essa corrente de oração De fervor, de intercessão e de súplicas ao céu Prepare também a sua água para que nós a abençoemos ao final de nossas preces, tá bem? Eu agradeço muito por isso Vamos iniciar com muita fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus eterno e Todo-Poderoso Que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado Alimentai nosso espírito com a vossa palavra Para que purificado o olhar de nossa fé Nos alegremos com a visão da vossa glória Que a graça e a paz de Deus nosso Pai O amor do Cristo Redentor E a comunhão do Espírito Santificador Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Invoquemos sobre nós A luz e a força do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém O Evangelho de hoje é tirado do livro de Lucas Capítulo 9 Versículos de 28 a 36 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Lucas Glória a vós Senhor Passados uns oito dias Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E subiu ao monte para orar Enquanto orava transformou-se o seu rosto E suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura E eis que falavam com ele dois personagens Eram Moisés Elias Que apareceram envoltos em glória E falavam da morte dele Que se havia de cumprir em Jerusalém Entretanto Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono Ao despertarem viram a glória de Jesus E os dois personagens em sua companhia Quando estes se apartaram de Jesus Pedro disse Mestre É bom estarmos aqui Podemos levantar três tendas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias Ele não sabia o que dizia Enquanto ainda assim falava Veio uma nuvem E encobriu-os com a sua sombra E os discípulos vendo-os desaparecer na nuvem Tiveram um grande pavor Então da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho muito amado Ouvi-o Enquanto ainda ressoava esta voz Achou-se Jesus sozinho Os discípulos calaram-se E a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma Do que tinham visto Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus deixa muito claro Que o seguimento dele É um seguimento de alegrias Mas também de cruzes Tudo isso deixa os discípulos muito incomodados Desanimados Desanimados Muitos foram aqueles que pensaram Que esse caminho era impossível E como o texto de hoje nos diz Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago E subiu a montanha para rezar Ele escolheu esses três pináculos Da igreja Três pessoas muito próximas dele Três pessoas muito ligadas a ele Três pessoas também de caráter muito forte Eram os três mais difíceis de lidar E os que mais tinham dificuldade de assimilar Algumas coisas dos ensinamentos do Senhor Agiam com muita paixão De forma muito passional Por exemplo, meu irmão e minha irmã Pedro aqui no Evangelho É sinônimo de dureza De fechamento É o discípulo que Jesus mais repreende Em todo o seu caminho Ele é o primeiro a responder Sempre É o que mais também se expõe Falando aquilo que sai do coração Imediatamente Da mesma forma É o primeiro a ser corrigido João e Tiago Eram conhecidos como Filhos do trovão E se você quiser olhar isso Com mais detalhes Você vai conferir em Marcos 3, 17 Onde eles eram chamados Pelo próprio Senhor de Boanerges Ou seja Filhos do trovão Eles eram mais Fortes Mais tempestivos Tinham um caráter muito Explosivo Foram muito repreendidos Também No caminho com o Senhor Em vários momentos Talvez porque estivessem Mais próximos de Jesus Isso acontecia De uma maneira maior Todos os três Eram muito tempestuosos Eram pessoas Que falavam com o coração E por isso Estavam sujeitos A falar coisas boas Grandiosas Belíssimas E até profundas Mas também A falarem coisas Que não deviam falar Da boca pra fora Ou mesmo Com o impulso Do momento E do sentimento E foram muitos momentos No Santo Evangelho Em que Jesus Tanto os elogia Como também Os repreende Chama-lhes a atenção Jesus O chama Para o monte Tabor Para rezar E escolhe Esses três Exatamente Para que eles Pudessem Se reforçar Na fé Diante das palavras Fortes Que Jesus Havia dito E a palavra De Deus Vai dizer hoje Que enquanto Rezavam O rosto De Jesus Mudou de aparência E sua roupa Ficou muito Branca E brilhante São características Do céu Onde Deus Está Jesus Embora homem Ele pertence A esfera Divina Ele é da comunhão Plena e profunda Com Deus Ele era Deus E ele reflete A glória Do Pai No seu próprio Rosto Não se trata Aqui de um milagre Mas é uma maneira Muito simbólica De dizer Que na oração Nós podemos Nos comunicar Claramente Com Deus Romper Barreiras Inclusive Entre o homem E o divino Que o ser humano Ele está ligado Aos céus Pela oração Todos nós Nos conectamos A Deus Quando rezamos Quando nos colocamos Em sintonia Com ele Na oração Nós agora Estamos nessa sintonia Mas fazemos Sintonia com o Senhor Quando estamos Fundidos a ele Ligados a ele Interligados a ele Pela nossa prece Sincera Aqueles homens Que estavam ali Do lado de Jesus Na visão Que eles tiveram Representam a lei E os profetas Moisés Moisés Representando a lei Elias E Elias Representando os profetas O grande profeta Do Antigo Testamento E eles dialogavam Com Jesus Dialogavam com o Senhor E falavam Do que iria acontecer Em Jerusalém Logo nós vemos Que essa palavra Nos mostra Essa comunhão Jesus não veio Para abolir O Antigo Testamento Não veio Para abolir A lei Mas ele vem Da plena comunhão Entre Antigo e Novo Entre aquilo Que era ensinado E a boa notícia Do seu amor Do amor de Deus Do conhecimento Que todos nós Devemos ter Para com Deus E Pedro Começa a dizer Mestre É muito bom Ficarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias E a própria palavra Diz que Pedro Não sabia O que falava O que estava dizendo E enquanto ainda falava Uma nuvem desceu E a nuvem Meu irmão e minha irmã É a presença Do Espírito Santo E dessa nuvem Saiu uma voz Este é o meu filho Muito amado Este é o meu filho Muito querido Escutai o que ele diz Escutai a sua voz Escutai a sua palavra Ouvi-o Somente Quando nós Ouvimos a palavra Do Senhor É que tudo Se clareia Em nossa mente É que nós Entendemos O porquê Do nosso discipulado É que nós Aceitamos Muitas vezes Alguns sofrimentos Que nós passamos E lutamos Para vencê-los Quando nós Ouvimos A voz de Jesus Nós somos capazes De carregar a nossa cruz Não com tristeza e amargura Com depressão no coração Mas carregamos felizes As angústias Aflições E sofrimentos Que muitos de nós Devemos passar Porque optamos Pelo Senhor Mas o Senhor Demonstrando Essa comunhão De amor Na oração Nos faz entender Que nós seremos Sempre fortes Se nunca Deixarmos De ouvir o Senhor De escutar A sua voz Dentro de nós De ler A sua palavra E de rogar A Ele De rogar A Ele A sua graça Sobre nossas vidas Na oração Encontramos Conforto Na oração Deus nos ajuda Na oração Deus clareia Nossa mente Por isso Rezar meu irmão Rezar sempre Minha irmã Buscar a Deus Com toda confiança Lembrando-nos Que Ele nos ouve Lembrando-nos Que Ele é um Pai de misericórdia Aquelas pessoas Que não tem fé Costumam até achar Que fazer uma oração É simplesmente Repetir palavras Palavras lidas Ou até mesmo Decoradas Palavras que nós Já temos Dentro da nossa mente Mas mesmo Que nós as repitamos Como se fosse Até um mantra O nosso coração Se eleva Junto com as palavras Que nós temos Em nossa mente E em nosso coração E nos leva a Deus Não importa A maneira Com que você ore Se você reserva Um momento Para se colocar Diante do Senhor E se você pode Até se ajoelhar Diante do Senhor Se você ora Até caminhando Trabalhando Indo pro trabalho Se você ora Cantando Fazendo uma limpeza Na sua casa Na sua mesa No seu quarto No seu escritório Se você Se você Dedica momentos Ao Senhor E o tem No seu coração Você está Recebendo De volta A graça De Deus Você está Ampliando A luz De Deus Dentro de você O poder Da oração Meu irmão Minha irmã Ele está Exatamente Nessa confiança Que nós temos De que o Senhor Virá até nós De que o Senhor Nos ouvirá De que o Senhor Está comigo Naquele momento Em que eu me entrego Na sua presença Por isso é preciso Sempre na oração Reconhecer O poder De Deus Reconhecer A sua grandeza Sobre nós E quando nós Pedimos Ou quando Intercedemos Renovar A nossa confiança Porque o Senhor Está conosco Orar É entregar-se Na presença Do Senhor Lembre-se disso Escreva aí No seu chat Escreva nos comentários Dessa nossa prece De hoje Senhor Eu me entrego Em vossas mãos Senhor Eu me entrego Em vossas mãos Essa entrega Deve ser muito Confiante Lembrando-nos Que Deus Olha para nós De que o seu olhar É um olhar De bondade De compaixão Sentir o afago De Deus O abraço Do Senhor O seu amor O Senhor Nos protege E nunca Nos decepciona Quando confiamos Nele Nossas orações Devem ser Muito sinceras Em todas elas Nós devemos Sempre entregar Ao Senhor Tudo o que somos E tudo o que temos A oração Meu irmão Ela pode expressar Os mais diversos Sentimentos Do coração Gratidão Gratidão Alegrias Alegrias Problemas Sonhos Sim Projetos Nós entregamos Também Nas mãos Do Senhor Nossos medos Nossas angústias Nossas aflições De cada dia Quando nós Nos colocamos Em oração Nós entregamos Para o Senhor Uma questão De nossa vida Ou as questões De nossa vida E fazemos Essa conexão Direta Com os céus É muito Diferente De compartilhar Nossos problemas Ou alegrias Com alguém Aqui na terra Conversando Com Deus Orando Com Deus O Senhor Expande A nossa sabedoria Nos dá Luz E conhecimento Para que possamos Crescer Evoluir Sermos Pessoas Melhores Por isso Quando nós Estamos aí No desespero Ou mesmo Passando por Uma situação Grave Na vida A gente Costuma dizer As pessoas Com muita fé Olha, reze Confie em Deus Ele vai te iluminar Nesse momento Nada está perdido Se você confiar No Senhor Tenho certeza Meu irmão e minha irmã Que você diz isso Às pessoas Tenho certeza Que você orienta Isso para alguém Que está passando Por um problema E essa frase Que você diz Aí, olha Tem um poder Gigantesco Inclusive De orientação Para a vida Para quem Não sabe Nem como Resolver Seus problemas Entregue Nas mãos Do Senhor Seu problema Confie Em Deus E eu peço A você Que escreva E mais uma vez Interagindo Com essa Nossa prece Eu confio Em Deus Eu confio Em Deus Eu confio Em Deus Como é importante Confiar em Deus Confiar a Ele Em nossa vida E dizer E dizer isso Para as pessoas Tantas vezes A gente fica pensando Como é que eu vou Orientar uma pessoa Que está passando Por um momento triste Ruim De angústia De sofrimento Meu irmão Minha irmã Diga para essa pessoa Rezar Orar a Deus Confiar em Deus Diga para essa pessoa Nunca deixar De se entregar Ao Senhor E você já estará Evangelizando Você já estará Orientando uma alma Para o caminho certo Padre Mas aquela pessoa Sabe que tem que fazer isso Não tem problema Muitos de nós Sabemos tantas coisas Mas precisamos ouvir Precisamos que alguém Nos confirme Precisamos que alguém Nos redirecione Precisamos que alguém Nos lembre Como é importante Termos pessoas Que digam coisas boas Que nós já sabemos Muitas vezes Mas que precisamos Ser lembrados delas Nisso Existe um impulsionamento Muito grande Que pode levar A essa atitude Confiante Que antes não havia Por isso que eu digo A você Que essa frase Reze Confie em Deus Ele vai te iluminar Ela tem muito poder Ela pode ser O caminho A solução Para aquele problema E quando a pessoa Toma essa iniciativa Orientado por você Mesmo que já saiba Que tem que fazer isso Mas quando ela se sente Impulsionada Confirmada De que isso Ela precisa fazer Seu coração Seu coração se acalma Ela pode renovar A sua fé Inclusive encontrar Caminhos Curas Pode se elevar Pode curar Seu próprio coração E sua vida Pode evoluir No seu modo De enfrentar O problema Que está passando Ou o sentimento Que está vivenciando Por isso Ore pelas pessoas Rezemos por todas Conectemo-nos Sempre ao Senhor Em cada atitude E atividade Nossa E digamos As pessoas Que estão passando Por sofrimentos Dificuldades Problemas Depressões Enfrentamentos Perseguições Maldades Mágoas Anseios Pessoas que estão Muitas vezes Ansiosas mesmo Digamos Essas pessoas Confia em Deus Ele vai te iluminar Confia em Deus Ele vai te orientar Acalma Aquiete O seu coração No Senhor Força e coragem Para nossas vidas Confiemos-nos Ao Senhor Expressemos Nossa confiança Em palavras Ditas Nem que sejam Repetidas Como nós fazemos Quando rezamos Um Pai Nosso Uma Ave Maria Um Santo Terço Mas que nós Renovemos-nos Em nossa fé Sempre E essa comunhão Tão necessária Seja mantida Renovada E cada vez mais Fidelizada Com o Senhor Que o Senhor Te abençoe E te guarde Todos os dias Da sua vida É o que desejo De coração Que assim seja Amém Amém E vamos rezar Com muita fé Juntos Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Apresente aí Diante do Senhor A sua água Estenda a mão Sobre ela E se você não a tem Reforce também As nossas preces Nesse momento A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez os céus E a terra Senhor nosso Deus Sois infinitamente Bom e digno De ser amado Sobre todas as coisas Eu vos amo Com todo o meu coração A exemplo de Jesus E por vosso amor Amo também O meu próximo Bendito sejais Ó Deus onipotente Que nos abençoastes E renovastes Interiormente Em Cristo Água viva Da nossa salvação Concedei Que protegidos Com aspersão Ou uso Desta água Sintamos Pelo poder Do Espírito Nossa juventude Da alma Renovada E vivamos Sempre na força Da vossa graça Por isso Nós vos pedimos Ó Deus Todo poderoso Fonte E origem De toda a vida Abençoai Esta água Que vamos usar Confiantes Para implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra toda doença E cilada Do inimigo Purificai E abençoai A água Que agora Vos apresentamos Senhor Tornai-a repleta De energias Curativas Benéficas Transformai-a Em remédio Para o corpo E para a alma Que ela nutra Abençoe Purifique E proteja Todos os que dela Tomarem Por ela Forem aspergidos E os ambientes Onde ela tocar Que ela afaste O maligno De nossa presença E seja Fonte de bênçãos Para todos nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bebamos juntos A nossa água Abençoada Neste momento De oração Faça sua prece Com muita fé E devoção Ao Senhor Fonte de água Viva Para todos Os que têm sede Enquanto você reza Eu rezo com você Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvime Dentro das vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe De vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve Com os vossos santos Pelos séculos Dos séculos Amém Repita comigo Obrigado Senhor Obrigado Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus E nossa Mãe Desça sobre você E todos os seus A alegria A paz A saúde E a bênção De Deus misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Se você não se inscreveu Se inscreva Curta Dê seu like Compartilhe com outras pessoas É muito importante Para nós E faça o seu comentário Por favor A respeito Desse vídeo Dessa oração Que nós acabamos De fazer juntos O Senhor te abençoe Fique em paz Que Ele sempre Te acompanhe Muito obrigado Muito obrigado Amém 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 Obrigado.